Salve, salve, galera! Beleza? Começando mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje, galera, eu trollei o Lorenzo O que eu trollei o Lorenzo? O Lorenzo me chamou pra gente gravar um vídeo pro canal dele Aí quando ele tava fazendo os takes, tava gravando, ele foi gravar lá fora da minha casa Aí eu aproveitei que ele saiu, tá muito, muito frio mesmo, tá abaixo de 0 graus Minim 0 graus Aí ele foi lá fora, eu peguei e tranquei a chave de casa, da porta de casa E ele ficou lá fora, trancado, ele ficou muito agoniado Só que na segunda vez que eu vou fazer isso, não deu muito certo Porque ele pulou a janela, calma aí, confira no vídeo, vai Lorenzo Ah, meu bem, tá frio, mano Mano, gente, tranquei o Lorenzo lá fora, velho Palavra mágica Lô? Vai ficar aí, então Não quer falar a palavra mágica? Aparece aqui na janela, então Aparece na janela aqui, então, dá um oi Lorenzo Aqui na janela, outra janela Tá bom, vai Aparece na janela lá Cadê o Lorenzo? Cadê o meu amiguinho? Cadê o meu amiguinho? Dá um oi Tá pro lado de fora? Gente, o Lorenzo caiu na trollagem Mano, foi do nada essa trollagem Depois eu esfri... Ele caiu certo Lorenzo Tá frio? Demato Tá frio? Demato Para, para, tudo lá O que você achou dessa trollagem? Não, velho, que trollagem, mano Você tá ferrado Você tá ferrado Por quê? Tá lá fora sem roupa Cara, esse frio Lorenzo Você não gostou? Você não gostou? Isso aqui vai virar um vídeo pro meu canal Vai virar um vídeo? Vai virar um vídeo Você tá ferrado Qual é a trollagem? Não sei Nem, não Foi o maior fraco, mano Você tá fraco Tá meio desafiando Mas vai virar trollagem Não quero saber Tô até gravando com o celular, velho Vai virar trollagem Vai virar trollagem, Lorenzo Tchau, Lorenzo Quem, você gostou? Gostei Sério? Foi saudável, não foi? Foi saudável Foi saudável? Foi, quase eu morri, meu filho Tá frio? Não, tá calor Tá, gente Tá, gente, então é isso Deixa eu pegar pra vocês trollarem Nem era pra sair uma trollagem, né, velho O Lorenzo, ele me chamou pra gravar aqui Um vídeo pro canal dele Aí, a gente desceu lá no basement Vamos lá no basement Não grava isso Então, galera Voltamos aqui O Lorenzo, ele veio aqui em casa Me chamou pra gente gravar E a gente tava descendo aqui no basement Pra gente fazer um takezinho Time-lapse aqui No basement Aí, ele falou Vamos gravar lá fora Não tá frio Né, Lorenzo? Não tá frio, né? Aí, ele saiu E eu Fechei ele aqui Corri lá em cima Fechei a porta de cima E ele ficou lá preso O que você achou, Lorenzo? Foi uma bosta, cara Não foi uma bosta, velho Eu fiquei preso nesse frio Menos de 5 graus Mas tá bom o frio, não tá? Não, tá frio Deu pra aproveitar o frio? Não, deu Mas você não queria gravar lá fora? Eu vou ainda Mas você ficou lá fora? É, mas não preso Mas é legal Não muito Não é legal? Não muito Foi pra descontar daquela vez Calma que o teu tá preparado Tem mais ainda, Lorenzo Tem mais Também que tem mais Quem sabe não? Tem bosta nenhuma Tem, mano Tem, mano Tem, mano Tu fala que vai ter? Duvido Então, beleza Tem Tá desacreditando Gente, voltamos aqui O Lorenzo vai ali fazer O vídeo dele agora Olha lá Como que ele tá preparando O vídeo dele Depois você acompanha No canal dele Não vou dar muito spoiler, né, Lorenzo? É Eu tô só aqui de dentro Comandando tudo Porque eu sou da onde, Lorenzo? Bandido do Brasil Que isso, cara? Moleque sexy Então é isso Esse jogo é monstro Pokémon Go Temos que encontrar Termina rápido, hein, fiote? Vou mijar, já volto Não, é sério Não, é sério Não, é sério Sério Calma, ele tá fazendo outra coisa Ah, velho Vamos, tá fazendo outra coisa Não, 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 não Galera, eu fechei a porta Vamos ver Vamos ver Lorenzo Cadê você? Não Não, 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 não 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 Sai Não valeu Não valeu Caiu, caiu Volta Não valeu Não valeu Eu mosquei, velho Não, Lorenzo Ai, trouxa Querendo entrar lá Tem que pegar uma cadeira agora Gente, não deu certo, velho Esse Lorenzo é muito gênio, mano Você Eu sou burro Você é burro Eu sou gênio Tô zoando Mano, vai ter rodo Você deu muito mole, mano Eu sabia que você tinha trancado Eu fingi que ia na porta só pra você ir lá Na hora que você saiu eu vim pela janela e pum, acabou Facinho demais Eu já tava com o banco também, então Foi mais fácil do que eu pensei Você acha graça nisso? Não, você acha Você que fez outro lado, já errou Não, mãe, foi só de leve, outro lado, só pra dar um gostinho, só Aham Eu já tava pronto pra ir embora também Tá, mas a sua também tá guardada, filha Ah, tá Sério, tá guardada, Lorenzo Você não acredita? Não acredito Não acredito Espera, deixa eu tirar esse barulho Vai, pode ir Pode ir Pode, já foi? Esse é o sonho? Salve, salve, gente Então foi isso O vídeo foi meio que pra dar uma descontraída Foi só pra sentir o gosto da trollar Não foi meio que uma trollagem, uma porquizinha Não foi bem planejada Foi meio, sei lá, na mente Invernamente Eu falei, vamos fazer Pegar o celular que tá no meu bolso E fazer Foi só isso Só pra ter um gostinho de trollar o Lorenzo Mas calma, gente Vou dar uma vista Que a dele tá guardada Ele não tá acreditando Mas a dele tá guardada Lorenzo Fica esperto, meu amigo A sua tá guardada A dele tá guardada Mas eu não sei se vai ser meio perigosa Ou meio o que Mas é vizinha Já é vizinha A sua tá guardada Mas é isso Então Mete o dedo no like Ativa o sininho Compartilha o vídeo E Até a próxima E aí E aí E aí E aí